Oi Elisé, mais um pouco aqui para o seu canal no YouTube, meu amigo. A Praça da Sé, aqui, eu estava observando de outro ângulo, nós temos uma outra visão, muito interessante. Como o sol já está declinando, temos ali ao fundo o Corpo de Bombeiro, que fica aqui ao lado da Praça da Sé, bem interessante. Bem, meu amigo, isso aqui é um pouco de São Paulo. Praça da Sé, Catedral da Sé, e finalizando, tchau, até a próxima, ok? Tchau, gente, tudo de bom para vocês que vierem até São Paulo.